Música Fala aí galera, tudo bem com vocês? Alnari dessa vez também que começamos mais um vídeo no canal galera de face to face E eu estou aqui com a guimosa nesse vídeo, alô guimosa Alô, tô aqui, tô aqui, tô aqui, já deixa o like logo no início do vídeo porque a gente tá freneticão, Zéozinho Já deixa o like no início do vídeo galera, isso aí porque a gente tá freneticão ali com a alienígena muito doida Olha só, eu tinha lotado a sessão na guima pra galera cair Mano, face to face galera, tem que ser sala cheia mano Nossa senhora, meu deus, nossa senhora Mano, olha isso aqui Meu deus Pô, é bem mod hein, isso daqui Meu deus Ah não, eu não gosto de ficar no espigas Eu também não O negócio aqui capota e você morre rapidão velho Com certeza Uma batidinha tá ligado atrás Mas olha lá, o outro já tirou Uma batidinha atrás Com o vácuo ligado, Zéozinho Ah, foi Maria Aí, ufa, peguei Putz, só quem tá agora Agora ramp e bug Agora eu quero rampa, meu amigo Nossa, como assim? Ai, vou zoar todo mundo Oxi O que? Mano, eu bati ele em alguém Alguém invisível E fiquei em segundo Então, e eu Por estranho que pareça Eu restaurei Eu fiquei em primeiro Você não tinha um monte de gente comigo Eu nem restaurei Só que tipo Um cara invisível bateu em mim Estranho Vai, 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 vai Meu deus Ai, o negócio é não restaurar Porque meu deus, cara Demora muito Nossa Nossa, me ferrou demais O cara me ferrou demais aqui também Me capotou Nossa, olha o tratorzinho Bamboleando Bambaboleando Sei lá Ai, Jesus amado O povo tá girando aqui Meu deus Pelo amor de deus Parece os tratores dos carros, tá ligado? É verdade Tudo sem rumo na vida Tudo doido É Ai Vai, passa, seu miserinha Eu tentei O trapassador Eu tô na direita aqui Oxi Pera, eu vou pra esquerda Vai, passa Nossa, eu acabo de fechar o cara Ai, cara Ai, eu vou ficar aqui Vai, dane isso Vai, vai Tá pegando o vácuo Tá pegando o vácuo Ai, meu deus Ah, zeal Tem umas linguiças aqui Mas você viu Na parede Parece que tá junto É pra mim Isso daí é um órgão É um órgão É um pedaço de Ah, o cara é na maldade aqui Meu, tô de olho Ah, mano É um pedaço de Teixeira ali Teixeira Galera Face to face aqui Ai, caraca Face to face Opa Com Xanguinho ali Brabo Coisa invisível Ah, xanguinho Blood Blood Ai, cara, cara, cara Meu deus Quase verrei um cara aqui Caraca, tem gente No primeiro checkpoint Meu deus Aí eu não ferro o cara Mas eu ferro o outro Tá ligado Meu deus Ah, mas foi sem querer Ah, veio o caminhão Ah, não, não, não Sai fora Tava Tava de frente pro checkpoint Sai, 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 sai Putz grila, velho Diferente pro checkpoint, mano De novo De novo Mas Deu uma improvisada Aqui Pega, 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 pega Não pegou, mano Droga, eu resentei Voltei lá pro início Vai, 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 vai Caminhão Eu tô o telor, caminhão Ah, caminhão maldito Sai, sai, sai Vai, vai, vai Ai, caraca O cara me virou Nossa, me tei aqui Rolou me trattinho aqui, hein Passa Ah, não Eu me capotei Tá, pega Tô entre os últimos Sai, trator Ah, cara De frente pro checkpoint Sai E o meu caminhão Que morreu de frente Pro checkpoint também Alguém me dá Uma pique baixíssima Ah, pelo menos tá de caminhão Acabou Me dá uma batida aqui, cara Ih, me dá uma batida Peguei o caminhão Finalmente Ah, vou ter que restaurar Meu Deus, vai Pô de tempo Antepenúltimo É, eu tô em último agora Porque O meu caminhão travou Vou ferrar todo mundo Agora você tá em penúltimo Tô nem aí Vem todo mundo Vai ferrar todo mundo? Tô, tô nem aí pra nada Vem Ferra mesmo Ai, caraca Ai, melhor resetar Vai, 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 vai Vai, vai Vai, vai Nossa, eu tô com uma van Não é, galera Eita, pega Ah, tá Eu achei que eu tava voando Mas não tô voando Nossa Eu fui desviar do cara do caminhão Ele jogou pro mesmo lado que eu, mano Ai Chegamos Finalmente a van Sai Meu Deus, sexta Caraca, o primeiro ele já foi e voltou Restaura, restaura, restaura Vai, 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 vai O cara tá um checkpoint só Cadê? Ih, ele já tá voltando Ele continua mantendo um checkpoint Ai, meu Deus Sou eu Com licença, né? Passa, 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 tio Olha o maluco primeiro aí com o batmóvel Ah, alguém ferra esse cara, velho Ele tá me ferrando Ferrou todo mundo aqui Ferrou também, me jogou pra fora Mano, o que ele fez comigo? É assim, o segredo é esse Mas o segredo é esse É ferrar todo mundo Sai daí Alguém bate aqui em mim, por favor Ah, passei agora pra você, semelhante Sai Caraca, velho O cara me ferrou, mano Me colou na parede com cola Mano, agora que eu vi Parece que tem umas partes que é mais aberto Caraca, velho Não enxerga não Olha isso tudo Por cima mesmo Calma aí Cadê o primeiro? Vou ferrar ele gostoso Tá ali, tá ali Caraca, o cara que tem primeiro Ele tá indo pra cá de novo? Caraca, bicho É isso aí O cara tá milhão O maluco já foi e voltou duas vezes Ele tá ferrando todo mundo É assim, é a regra Nossa, eu vou arregaçar ele Ai Só não me arregaça, não Ué, você falou que tem que ferrar todo mundo? Ô Caramba Não fui eu, não Que legal Não, beleza Galera Galera, vocês viram, né Não, não, não Que bom Eu tô vendo Sai Tá, pega Buguei, mano Nossa senhora Como eu passei aqui o bagulho, mano Meu Deus Encapotaram todo Vai, 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 vai Galera, o cara que tem em segundo lugar Ele tá 22 segundos na frente E o que tá em primeiro Ele tá 1 minuto e 19 na frente, cara Mentira Vamos lascar ele aqui Nossa Não adiantou muito Mas atrapalhei um pouco Sai, caminhãozinho Ele tava de trator, né Beleza Cheguei no checkpoint do cara que tá em primeiro, hein Não quero falar nada, não Ele tava de trator? Acho que ele tava de trator Tá errado a gente, então Ele tava de quê? Trator Eu ferrei ele Ele ainda tá de trator, então Então ele se ferrou bonito Porque eu também ferrei ele Ai, veio o Ramp Bug Vai me lascar Valeu, Ramp Bug Acelerou o processo Valeu, Gima Nossa senhora Sai Mano, cadê? Cadê esse cara? Meu Deus, velho Caminhão de ré Me atrapalhou Vai, 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 vai Tem um quadricigo aqui Solto no além Ah, o cara tá vindo de caminhão Ele pegou o checkpoint Sai, trator Meu Deus Que anta Bom, galera Vambora aqui Beleza Acelera, acelera, acelera Acelera, acelera, acelera Vai Vai Mano, tem um batimóvel Parado no meio do caminho Vai, a gente tá um checkpoint De trás, eu acho Beleza Vambora, galera Nossa, cortei os caras aqui Tô em segunda agora Sai, Gima Galera, vambora A Gima caiu aí da cal Continuar aqui sozinho Como sempre Ela faz isso Né, Gima? Meu Deus Passei liso Vai, 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 vai Vai, vai, vai Minha nossa senhora Restaura, restaura, restaura Meu Deus Eu cansei todo mundo Eu cansei todo mundo Vai, moleque Vai ser a zona da ferração ali Nossa Cês viram a maldade ali, galera? Tipo, jogou só pra atrapalhar Mano, meu carro bugou, galera Aqui, ó Caraca Parabéns, mano Nossa Vambora, vambora Vambora, vambora Depois eu vejo quem é esse cara aí E depois eu lasco ele bonito Deixa eu ver Tá todo mundo junto Meu Deus Meu Deus Travou tudo aqui agora Nossa senhora Tem um carro Mergaçou aqui, mano Precisa ficar em silêncio não, Gima? Ah, tô aqui Que bom Ah, tô vendo Vai, 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 vai Espera, galera Acelera, acelera Meu Deus Mataram o cara Tá todo mundo junto aqui na primeira posição Alcancei Eita, pei O cara tá lagado pra cacete Agora a gente pode morrer Vambora, galera Vambora, vambora Vambora, acelera Tô no vácuo absurdo Meu Deus Passei rasgado É agora É agora que vamos arregaçar Nesse primeiro lugar Restaura Restaura que é melhor Vai, 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 vai Caraca, eu restaurei primeiro que o cara E o cara veio Deve ser porque ele tá lagado Meu Deus Meu Deus Dá licença Trator Caraca, é muito azar, galera Escapota Escapota Passa, passa, passa Poxa, eu tô em terceiro aqui, mano Cadê o cara? Ixi, ele já passou, galera Ai, meu Deus Tá voltando? Ai, não Bati nos quadriciclos Vai, 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 vai Nossa, ele tá ali com um carro de guarda-vidas ali, galera Beleza Poxa, eu fui passado por outro também Eu nem vi Parece que teve uma batida ali Eu acho que eu vou alcançar Mano, dois checkpoints, galera Meu Deus Meu Deus Desvia Desvia Ó, tem um aqui Acho que é o segundo E o maluco, ele vai ganhar Restaura, restaura, restaura Bora, galera Vamos de Adder O Adder é mais rápido de final Por isso que eu peguei ele Cara, o jeito dela tá muito bugado Eu restarei primeiro que o maluco Tava em segundo Xiii, a gente vai ficar em terceiro, galera Nossa, vai e volta ainda Oxe, o que ele tava fazendo aqui? Nossa, eu quase passei ele Eu passei Mas eu não sei se ele tava esperando Eu não sei o que aconteceu, galera A Gima, ela tava por ali Eu não sei Mas ela não tá comentando Então, não sei o que aconteceu, galera Você viu o que aconteceu? Não, não vi Beleza Galera, tamo junto Esse vídeo fica por aqui Beleza É nóis Essa aqui foi um pouco curta Porque não é do Criador KM É do GW Tamo junto, galera Falou